Agradecemos a presença de todas as pessoas aqui neste auditório e também a todos que a acompanham de forma virtual. Daremos início ao curso sobre tráfico de pessoas para defensores públicos federais. Todos que estão convidados a colocarem seus celulares em modo silencioso. Neste momento, convidamos o doutor Matheus Alves Nascimento para as boas-vindas a este dia de curso. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, estou muito feliz, como representante do GT de Tráfico de Pessoas, a participação e envolvimento de todas as colegas e todos os colegas. Eu, particularmente, tenho mostrado muito da dinâmica dos trabalhos. Espero que os colegas também. E, enquanto ontem, nós passamos o dia fazendo boa parte dos eventos com representação de membros da BPU, além de alguns convidados externos. Hoje, a gente vai fazer um dia em parceria praticamente integralmente com a Organização Internacional para Migrações, que é uma parceria histórica da BPU. E hoje, eles vão fazer um pouco sobre esse trabalho de como se deve acontecer uma escuta qualificada para as vítimas de tráfico de pessoas. Então, eu desejo a todos vocês um excelente dia. As nossas colegas da OEM, mais uma vez, agradeço a disponibilidade. E é isso, gente. Muito obrigado. Taremos início agora ao tema Escuta qualificada para grupos vulneráveis ao tráfico de pessoas, módulo 1. E convidamos a senhora Ludmila Paiva, da Organização Internacional para as Migrações, ONM. Vamos fazer uma saudação judicial e falar um pouquinho da distribuidora. É, acho que todas as oficinas de hoje. Bom, primeiro dizer que é uma... Mas isso tem um app, né? Então, eu sei mais do... Vamos lá. Aliás, vai ter a transmissão, né? Onde tem a câmera? Porque eu vou ficar andando, né? Aí, tá na câmera? Ela pega aqui. Bom, gente, bom dia. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui nessa atividade, conhecer pessoalmente alguns defensores, defensores que eu conheci no âmbito desse projeto no início do ano, quando eu estava consultora pelo PNUD, para a produção do fluxo de agendimentos vítimas de tráfico. Então, acho que, para mim, é um orgulho poder acompanhar esse projeto. E agora, pela OEM, a gente poder falar um pouco sobre o aspecto fundamental, que é a disputa qualificada das vítimas de tráfico das pessoas, que é algo que perpassa a atuação de vocês no dia a dia de trabalho. Eu vou falar rapidinho da planejamento da oficina, né? Para hoje, da programação. Pode passar. Passa, Lu. Vai, vai. Ah, tá aqui. A gente vai fazer uma rodada de apresentações. Eu vou falar um pouquinho sobre a escuta qualificada para os grupos vulneráveis ao tráfico de pessoas. Essa atividade vai se estender por toda a manhã. Mas a gente vai ter um intervalo de coffee break e um exercício para simulação de atendimentos, de fixação um pouco dessas recomendações de como proceder à escuta, essas técnicas que vão ser abordadas na primeira etapa. Depois, no intervalo de almoço, a gente vai ter um bloco ali de feedback de vocês, né? Das reflexões dos grupos, né? Na programação, a gente jogou para a parte da tarde, mas a gente depois vai entrar num outro tema, que é o tráfico de crianças e adolescentes, porque a gente está num projeto desenvolvendo material específico sobre esse assunto, que é material inédito no Brasil também. E aí, o foco da gente vai ser identificação, notificação e encaminhamento dos casos. Vai ter uma outra atividade prática também com estudo de caso. E, seguindo, uma discussão ampliada, né? Com todo o grupo. Isso não vai ser dividido em grupos, só a simulação de atendimento na parte da manhã que vão ser divididos em grupos. Em seguida, a gente vai ter só uma etapa de feedback, avaliação, ferramento. E é isso. Eu vou passar a palavra para a Natália Maciel para falar um pouquinho da UEM. Para fazer uma apresentação institucional e depois eu retorno. Bom dia, pessoal. Falar bem breve da UEM, porque eu sei que a gente já esteve aqui em outros momentos que eu estive, então já conhece. Mas, como temos novos defensores aqui, eu acho que é sempre válido falar um pouquinho, porque, como uma textual hoje, a gente tem essa bateria com a UDPU. Nós estamos presentes dentro da estrutura de algumas defensorias. Então, é interessante que vocês saibam onde nossos colegas estão para que vocês possam contar com eles. Então, a UEM é a Organização Internacional para as Migrações, a Agência da ONU para as Migrações. Foi criada ali em 1951, no contexto pós-guerra. E, desde 2016, a UEM se tornou parte do Sistema das Nações Unidas. Com quem a gente trabalha? Nós trabalhamos com organizações governamentais, com governo, com sociedade civil, setor privado. Então, todos esses... A comunidade é acolhida. Então, todas essas pessoas, as instituições são nossos parceiros e nós trabalhamos conjuntamente. E aqui é um pouco, como eu falei, só para falar onde nós estamos aqui e o nosso histórico aqui no Brasil. O Brasil é um dos Estados-membros da UEM. Nós abriu o nosso escritório aqui em 2016 e, atualmente, estamos presentes. Estamos presentes em todos esses estados. Então, Porto Alegre, Polianópolis, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Rio, aqui em Brasília. E a nossa maior operação, que é no norte, na operação acolhida, em Facaray, em Boa Vista, em Manaus e em Belém também. Então, recebemos o Recife também. Só para vocês saberem, nós, gente, onde nós estamos e onde vocês podem nos procurar. E aqui eu queria falar, já fazer uma introdução sobre as nossas atividades e sobre o objeto da capacitação de hoje. Nós estamos desenvolvemos esses materiais, esses protocolos de orientação dentro de um projeto que temos em andamento. A gente parceria com o Ministério da Justiça. Vocês conheceram a Marina Onda. Então, todos esses materiais, eles foram desenvolvidos juntos com a coordenação do gráfico. E esses materiais, cada um desses materiais, nós temos uma capacitação. E hoje, o mais novo, é esse guia de orientação sobre identificação e atendimento a crianças e adolescentes. esse material surgiu a partir de diversas capacitações que nós realizamos. Sempre surge a demanda de crianças e adolescentes o que fazer, como encaminhar. Então, essa conexão entre a rede de proteção de crianças e adolescentes e a rede de tráfico, que muitas vezes não ocorre, não está bem fortalecida, desenvolvida. Então, a partir dessa demanda, nós desenvolvemos esse material. Hoje, aqui também, estamos fazendo uma das capacitações de piloto para que a gente possa fortalecer, lançar oficialmente o material e também desenvolver mais capacitações a partir disso. Mas, nós também desenvolvemos e estamos dando capacitação sobre o protocolo de escuta qualificada para grupos vulneráveis ao tráfico. Esse material foi lançado no ano passado. Foi ano passado, espera aí. Ano passado, dois milímetros. Pode, pode. Foi ano passado. E nós fizemos várias capacitações com ele para diversos públicos, judiciário, postos de segurança, sociedade civil. Em todos, com todos esses diversos públicos, ele foi muito bem recebido. Então, hoje, a gente está fazendo, digamos assim, um pouco, um pouco dos dois, o de escuta qualificada e o de crianças e adolescentes, trazendo para vocês, porque a gente sabe que vocês, esses dois assuntos, eles perpassam muito a atuação da defensoria. todos esses materiais, eles estão online. O de escuta, a gente também tem ele físico e o de escuta também, ele se tornou um curso na ENAB. Então, ele está disponível na plataforma da EVG ENAB. É um curso também online, 15 horas, que pode ser feito, mas, obviamente, o presencial é sempre mais produtivo, até porque a gente tem essa parte da simulação. Então, é só em linhas gerais para apresentar um pouco desses materiais que a gente tem desenvolvido nesses últimos anos e agradecer novamente à VPU. Espero que seja um dia muito frutífero e que hoje a gente vai ter muitos exercícios de simulação e esperamos a participação ativa de todos vocês. É isso. Bom, gente, eu vou passar o microfone e vou ficar com o olho, está? Está, eu acho que... É, eu não conheço todos e todos vocês, então, eu vou propor uma rodada de apresentação para eu saber qual estado vocês estão lotados, gostaria de saber qual área que vocês estão trabalhando atualmente dentro da VPU e também para a gente fazer um quebra-gelo, dar uma acordada, eu queria que cada um falasse uma curiosidade, vou deixar ali porque senão vou testar, uma curiosidade sobre vocês. Eu vou começar falando. Bom, eu sou do Timila, sou concedora externa da OIM, nesse projeto, fortalecendo a capacidade dos estados no enfrentamento ao tráfico de pessoas do sistema justiça, no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Eu trabalho com o tema há quase seis anos, estive ordenando o Núcle do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Rio de Janeiro quando conheci a Silvia, que era minha colega lá no NETF do Paraná, por quatro anos, fazendo atendimento direto com os sistemas de tráfico do Rio de Janeiro, e em seguida eu fui trabalhar na Caritas, onde estou lotada também, no projeto de atendimento resgatado de trabalho escravo. Uma curiosidade sobre mim é que eu pratico agropecia aérea, então, sou uma pessoa cheia de anatômica, estou com a mão cadejada desde o início do ano, me divirto muito fazendo isso, é um momento antes de desopilar, né, eu acho que, eu brinco que quando você está de cabeça para baixo girando, você consegue sobreviver, então não consegue pensar nos problemas da vida, então é muito terapêutico para mim. Vou passar para, não, posso falar? Vou passar então para a primeira sorteada, a área de atuação e alguma curiosidade sobre você. Pode ser uma curiosidade sobre sua vida profissional, mas acho que a gente tem mais curiosidade sobre a vida pessoal, né? Bom, meu nome é Rebeca, eu estou batada em São Paulo, trabalho no terceiro ofício regional previdenciário, trabalho com previdenciário já há bastante tempo, já passei por várias áreas da defensoria e gosto muito do previdenciário onde eu me encontrei. Curiosidade, eu tenho um toque com página, eu vejo que eu tinha a caixa de entrada lá dentro, eu tenho um toque com isso. Volta dos sapatos, que é mais interessante. Não, tá, vai passar de consumista já está passando, já passou, na verdade. A Cris já não deixou eu seguir com esse imóvel. É isso. Bom, sou a Maíra, eu estou na Cade de São Paulo, eu atuo na área criminal, só na segunda instância, no tribunal. Então, lá a gente vê coisas relativas ao tráfico de pessoas, está tudo na outra parte. Eu dependo quem faz. E, bom, é isso. uma curiosidade, eu tento muito fazer atividade física, mas, eu não consigo, mas, eu vou até em yoga. Eu vou comer sério. A cabeça está abaixo, eu preciso fazer uma volta. a gente vê isso. Estou muito preocupada com a felicidade. Não pensando, assim, chefe de cozinha, cuidador de planta, animais. meu nome é Mateus, eu sou deficiador federal de segunda categoria, estou na primeira instância em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Então, acabo atuando com todo tipo de matéria da DPU, criminal, previdenciário, civil. Uma curiosidade sobre mim, é o que eu posso cantar. Estou muito preocupada com a curiosidade, né? Do trabalho, todo mundo vai. Meu nome é Daniela Mouscres Caquete, a gente já se conhece virtualmente, né? Sou defensora pública federal de primeira categoria, vizinha de sala da minha colega Rebeca, que foi minha colega de faculdade também. Atuo no previdenciário e sou o ponto focal do vídeo de trabalho de um vetamento público de pessoas. Não preciso falar que eu sou partilhada pela matéria, né? Trabalho com o presidente de 2007. E, curiosidade, estou viciada no VIT Tênis há três anos. Já me inscrevo de torneios, jogo com meu marido, então, sou pânico. Eu sou a Juliane, titular do primeiro ofício criminal militar lá de São Paulo, membro do Comitê de Trabalho de Assistência aos Vítimos Pratos de Pessoas, sou substituta no Comitê Estadual de Enfrentamento Pratos de Pessoas, curiosidade, eu sou ex-delegada de polícia e eu sou paixão roxa em karatê, modalidade chuto, cantador, para quem entende. Olha aí, não vejo o palco. Bom dia, meu nome é Tatiana e eu sou servidora da QPU, eu sou coordenadora da CAG, que é a Coordenação de Assistência de Ritmo Internacional, e uma curiosidade sobre mim é que eu amo cachorro, sou aquela mãe de pet intensa, defensora dos direitos dos animais e tenho dois cachorros que são minha vida. Eu sou a Laí, eu trabalho na assessoria internacional da Tatiana na Coordenação de Assistência de Ritmo Internacional, não sou da DPU, sou advogado, sou especialista em direito internacional e uma curiosidade bem parecida com o que eu conheço. Doutor, eu também canto em uma empresa para casamentos, então, casamentos, eventos corporativos e institucionais, e é isso, eu gosto muito de fazer atividade física, não consigo parar. Bom dia, meu nome é a Cláudia, sou defensora pública federal de Ritmo Internacional em São Paulo, membro do Grupo de Cabal de Assistência e Proteção às Ritmas e Estar com as pessoas, e a curiosidade é que na minha primeira ação de fiscalização com o bato escravo, eu acabei me apaixonando por onde estou pessoal e me casei com ele. Então, porque é uma tráfica de pessoas, trabalho escravo, é algo que está na minha casa no café da manhã, no almoço, à noite, fim de semana, é bem próximo para mim. Bom dia, meu nome é Laís, eu não sou da DPU, eu estou no Ministério da Justiça, na equipe da Marina, estou chegando agora, faz duas semanas que me metei no Brasil, eu morava em São Paulo, trabalhava já no Ministério da Justiça, mas no núcleo regional da Coordenação-Geral do Conar, em São Paulo, então, trabalhava com refugiados, e acabei vindo para Brasília para compor a equipe da Marina, então, estou vindo aqui para capacitação também, para aprender um pouquinho, porque é um tema transversal, em São Paulo, a gente afava um pouco com isso, como a gente era o único braço do Ministério da Justiça ali, tudo que tinha ligação com migração acabava chegando lá no nosso escritório, em São Paulo também, a gente fazia parte de um grupo de trabalho dos inadmitidos no aeroporto de Guarulhos, e lá tem muitos casos que misturam refúgio contra banho de imigrantes, tráfico de pessoas, então, eu estava um pouquinho inserida no assunto, mas não era especialista, pretendo, de repente, contribuir com essa parte. Então, uma curiosidade sobre mim, é que eu gosto, também, já pratiquei Muay Thai, então, estou procurando um lugar para praticar aqui, se alguém tiver me indicado, então, eu quero, por favor, né, que eu também agora estou me estabelecendo, então, ainda estou procurando apartamento, procurando minha data, essa rotina, então, quem tiver indicação de qualquer coisa, apartamento, bairro, hoje praticar tinha realmente que isso, eu estou aceitando. Legal, ajuda aqui. Bom dia, eu sou Silvia, coordeno o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Paraná há 10 anos, adoro trabalhar com esse tema, um tema desafiador, todos os dias, temos novidades com ele, e uma curiosidade sobre mim, morro de vontade, não, tenho coragem, estou ainda pensando como será isso, mas eu tenho essa vontade. Bom dia, meu nome é Deusete, eu não sou da Defensoria, eu vim para cá para colaborar com os trabalhos, atualmente a dupla do Eduardo Baladar, no 27º ofício do Tribunal, que agora passou a ser núcleo de atendimento dos tribunais superiores, e estamos aí, meu nome, eu sou compositor, adoro música, sou, pratico o iPhone 2 também, entendeu? E é isso, adoro os trabalhos desenvolvidos aqui na Defensoria, tá bom? Para a gente poder colaborar com os pais, necessitados, é isso aí, tá bem? Eu sou o Alexandre de Jorn, sou defensor público federal, sou lotado em Jorn, Vida e Santa Catarina, faço parte do grupo do G3, da Defensoria, então, participo das operações de resgate trabalhando em condição análoga da escravidão, e também sou membro do GT Comunidades Tradicionais. Uma curiosidade sobre o que eu gosto de fazer, eu sempre gostei de cozinhar, então, uns dois anos atrás, eu fiz um curso de cozinheiro profissional, esse é meu hobby. Meu nome é Fulvio, eu sou de Uberlândia, Minas, sou lotado na unidade de Uberlândia, atuo em ofício geral, tipo, a gente pega todo tipo de demanda lá, inclusive de estrangeiros, etc. E curiosidade, assim, puxando para o lado do esporte, que muitos falaram, já joguei basquete, apesar de não ter tamanho, já participei de campeonatos, mas estou aposentado das quadras em razão da idade avançada. Bom dia, meu nome é Sabine Gorovitz, eu sou coordenadora da coordenação de tradução dentro da assessoria internacional, aqui da DPU em Brasília, eu era professora universitária da UNB, na área de quimio e tradução, fui requisitada para coordenar essa área, inclusive a gente tem traduzido alguns dos materiais, e eu estou aqui porque a gente traduz muito documento referente ao tráfico internacional de pessoas, então é importante que os tradutores também saibam do que se trata, né? Curiosidade é que eu sou realmente filha da migração, eu nasci em Israel, Jerusalém, meus pais são de origem meu pai da Moldávia, antiga União Soviética, minha mãe da Polônia, e eu morei em vários países do mundo, infelizmente eu não sou dotada nem no esporte, nem na cozinha, nem no canto, tem que ficar com essa focação estrutural, do que isso. Mas eu deixo isso silêncio. Eu sou com essa instalação também. Sou tradutor em inglês. Estou muito bem. Eu estou formado em inglês. Estou aqui como estagiário e depois e eu estou aqui para aprender mais sobre a questão do tráfico de pessoas. E também adquirir o vocabulário. Isso é o nosso dia de conhecimento. E também a professora. A professora é muito sentida. Eu também não tenho muitos talentos. Eu fico muito fã de esportes também. Mas eu acho que meu interesse para mim meu interesse para mim mesmo. Eu acho que isso foi um que eu gostei de fazer. E eu acho que eu falo que são os divinos. depois... A gente vai falar mais tarde sobre a constância dos interesseis no atendimento. Bom dia. Meu nome é Romeu. Sou defensor público. Ingracei recentemente na última posse ano passado. Estou completando um ano. Estou lotado atualmente no núcleo de benefícios por incapacidade na área presidenciária. desde o início do ano um projeto com o INAVES que é a atuação vertical virtual. E atuo nessa área também. Já atuei nessa área de trabalho de pessoas e trabalho escravo quando eu era servidor no Ministério Público de Trabalho na região de Marabá, Pará por praticamente 10 anos. Vi bastante essa temática lá. Trabalho escravo principalmente trago de pessoas também. E no Mato Grosso do Sul que eu estou há 10 anos lá. Também presenciei muito essa temática lá no meu dia a dia e contato com procuradores, auditores fiscais. Muito nessa área. Minha curiosidade... Hoje estou em Dourado fisicamente. Mato Grosso do Sul. Uma curiosidade sobre mim eu gosto muito de música, principalmente rock and roll e toco um pouco de guitarra e sou apaixonado por bateria. Apesar ainda não ter aprendido, mas estou aprendendo. Basicamente é isso e de esporte também. Estou apaixonado por esporte. Qualquer tipo de esporte bom dia a todos. Meu nome é Giovana. Tenho 34 anos. Completei um ano de carreira agora, mas estou aqui com 10 anos de serviço público federal. Estou voltada provisoriamente no NAMP, que é a nave de execução penal e acompanhamento de medidas penais. então estou em São Paulo, sobre o interior de São Paulo. Na verdade eu nasci em Londrina, mas eu só nasci e fui criada no interior de São Paulo. Então eu considero que minha cidade é igualzinho e mora em São Paulo, capital, já tem quase 4 anos. Uma curiosidade sobre mim é que eu fiz um ano de intercâmbio no México antes da faculdade, então eu ainda estou bem ansiosa para poder atender esses tipos e grandes pessoalmente, tentar espliora de novo. Eu até fui um dia com o doutor João Chaves no traje de migração do CREM em São Paulo, mas mais como ouvinte para atender. E a outra curiosidade é que eu estou grávida de uma menina que vai chegar em 90, já quase em 7 meses. já partiu, né? Bom dia, meu nome é Aline e me mora, eu sou professora pública também, a próxima posse de todos aqui na minha maminha, na minha gantia, então tem um ano agora, eu estou na prevenciária, mas eu moro em Fortaleza, por enquanto. tive a minha dissertação de mestrado no tema de, pesquisando em termos de crianças refugiadas, então tenho especial interesse em isso, tanto que vou para Apacaraí no próximo mês, tenho bastante interesse nessa temática, e curiosidade, assim, assim como o Romero deve ter, eu gosto muito de rock, só que eu vim de, sou de Fortaleza, então é um lugar onde a gente sempre teve muito forró, então sempre me senti muito deslocada, tive que ir para os festivais em outros lugares, mas há um tempo eu tive problema de saúde, e o que, na verdade, eu me apaixonei, na verdade, pelo K-pop, pelo K-pop, que eu acho que foi o que me animou durante esse tempo, e dava aquela força durante um tempo difícil. Bom dia, meu nome é Raíssa, eu sou da pessoa do Porto Federal, também é um ano, também posso com os colegas aqui, também sou do Nubip, o Núcleo de Benefício por Incapacidade, Bom, ao contrário dos colegas, meu interesse foi completamente, assim, fazendo curso de formação, teve a apresentação sobre o GT de tráfico de pessoas, o GT de trabalho escravo, e foi quando eu comecei a me interessar, né, então, por isso estou aqui hoje. Uma curiosidade sobre mim é que eu acho que muita gente que eu conheço me tem como referência, tipo, a pessoa que faz atividade física, né, ai, a vida física, não sei o que, mas gente, a verdade é que eu odeio, eu só faço o que eu tenho que fazer, porque eu sei que é o que lá na frente vai se pagar, né, vai compensar, mas não gosto, e talvez as pessoas me olhem assim, não, pra lá não, mas não. bom dia a todos e a todos, meu nome é Danilo Paes, sou defensor público federal da DPU do Piauí, atuo no segundo ofício criminal, ontem acompanhei pelo YouTube, e hoje estou tendo a oportunidade de estar à lado de vocês, espero aprender muito no dia de hoje, sou do quinto concurso, então agora dia 9 de setembro, junto com meus colegas do quinto, a gente faz oito anos da nossa posse, com muita alegria, e bom, uma curiosidade sobre mim, e correndo risco de ser cancelado, é que eu não acredito em horóscopo, eu acho que o sistema solar não está muito preocupado com a gente, e acredito que foi uma falha do iluminismo, o iluminismo deixou passar isso do feudalismo e permanece até hoje, mas respeito, e acredito. Descopiando. Bom dia, meu nome é Carlos, eu estou na DPU já há praticamente 13 anos, já sou sempre do público há mais de outros 9, então, que eu estou um tempinho aí, já divulguei também antes, inclusive na área trabalhista, faço parte do do Getrai, já fiz algumas operações, estou ansioso para ir para Tacaraima, o problema é conseguir espaço, estou no ofício criminal em Salvador há alguns meses e temos audiências presenciais, então, tenho dificuldade de me ausentar para ir, por exemplo, para Tacaraima. E, bom, curiosidade, sim, na defensoria já passei por todas as atividades possíveis, administrativas e todos os ofícios de atuação. Minha área preferida é o previdenciário, que também, falta de oportunidade do momento, não estou lá, assim que eu vagar eu volto. É muito gratificante, o previdenciário, e o criminal onde eu estou já há algumas vezes, também é uma área muito sensível, porque você tem que ter um outro olhar como os assistíveis, estão aprendendo bastante. e eu gostaria de pontuar que o quão mágica para mim a ser defensor é, porque traz para a gente inúmeras oportunidades, de inúmeras vivências. No trabalho escravo, eu conheci uma boa parte do interior do Amazonas, do interior do Pará, pela defensoria, já fui para itinerantes atender no Alapá, no tirão de audiência, então, isso é muito enriquecedor. E, de curiosidade, como moro em Salvador, eu gosto de ficar lá na orla e eu tenho feito mais ou menos cinco quilômetros por um corpo verde. Eu estou com três, quinze quilômetros mais ou menos assim. Bom dia a todos, meu nome é Fernando Cunha, eu sou defensor em Recife, entrei da posse em 2008, 15 anos já, e eu quase sempre estou na área criminal. Meu interesse em relação ao tráfico de destruídos surgimos também pelo sentido contrário, eu nunca defendi a vítima, eu sempre defendi o traficante, né, e eu vi a situação da vítima e isso é uma coisa que me despertou no interesse, porque, nossa, desculpa, é uma situação muito delicada, né, então, eu estava ali no lado oposto, já perdi vários crimes, já várias situações, e, sempre era tráfico sexual, né, o Nordeste e o Nordeste tem muito isso, então, eu, eu via o histórico, assim, me sensibilizei muito com a situação da vítima, eu tenho muito interesse, né, e eu pedi, inclusive, para ser ponto focal do GT, recentemente, né, e é isso aí. em relação à curiosidade, né, eu não ia falar do esporte, não, mas, sendo só o Dario Fugio, eu também falo com basquete, né, vou montar um time, eu tinha, precisa de mais altura, né, o clima está baixo, mas a gente encontra, eu tenho problema, mas assim, parei, por enquanto, com uma grave joelho, perna, que me viram ano passado, eu já fiz três cirurgias, perna, estou me encaminhando para a quarta agora, mas eu não desisto, eu vou voltar, bom dia, meu nome é Roberta, eu sou defensora em DPO, na DPO em Aracaju, sou do quinto concurso, né, a gente completa oito anos de DPO esse ano, é, curiosidade, eu, eu gosto muito de fazer tria, de natureza, e fiz o caminho de estudar de compostela, foi bem bacana, assim, experiência, muito legal, e meu interesse pelo tráfico, enfim, né, eu também, bacaraima, em Boa Vista, já fui bacaraima, acho que, muitas vezes, não sei nem quantas vezes, e acho super importante que a gente esteja realmente capacitado para, enfim, nos temas que estão sendo que eu gosto. hoje em dia a todos e a todas, e meu nome é Gabriel do Travassos, atualmente eu estou lotado na DPO em Porto Alegre, atuo no ofício criminal, participo como ponto focal do grupo de trabalho da imigração, a imigração é uma parte de refúgio, e do grupo de trabalho de pessoas em situação de prisão. Uma curiosidade sobre mim é que eu sou federado em xadrez, e depois de 28 anos, meu time vai ser campeão brasileiro em 2023. Bom dia a todos, meu nome é Alexandre, eu sou depressor público desde 2013, estou lotado totalmente no Piscriminado em Porto Alegre, desde março, entrei no caminho, participante do grupo de assistência vítima de tráfico de pessoa, uma curiosidade sobre mim, fiz nos últimos anos, viciei em comida de rua, e tenho, conheço poucas pessoas que têm menos habilidade musical do que eu, não consigo tocar nem viando, acho. Bom dia a todos e a todas, eu sou Renato Vinhas, defensor público federal, desde 2009, também vou fazer 15 minutos no TVU, sempre no ofício físico, atualmente na chefia da unidade de Porto Alegre, com o Rob, gosto muito de esporte, então procuro jogar o de bola de duas a três vezes de semana, jogar squash, joga até 20 times, então precisar até uma campainha de luta, eu vou ver também. Bom dia a todos e a todas, meu nome é Bruno Marcos Anete, sou profissiano dotado na DP de Santos, a minha proximidade com o tema começou em Foz do Iguaçu, minha primeira locação, as mulas de tráfego ali, em algumas oportunidades foi possível comprovar, acho que a maior dificuldade dos mulas de tráfego é a comprovação, para gerar algum efeito no processo criminal, então inclusive gostaria até de aprofundar essa discussão, não seja aqui, mas alguém tiver algumas dicas sobre isso, porque me deparei com algumas situações após o Brasil fiquei dois anos, que visivelmente era para pessoas, mas programada prova, de cruzir prova, para gerar efeitos no processo criminal, possível, né, esse é um caso muito delicado, aqueles casos que fazem a gente orar em casa à noite, né, imagino que todo mundo já passou por isso, e também a minha idade é pra caramba, achei sensacional, recomendo fortemente quem não teve experiência de pra caramba e gosta de sair assim, gosta de pessoas, né, de fato, é uma experiência linda. Uma curiosidade, eu sou aqueles pais presentes, PPP, o pai presente, eu faço tudo, meus filhos adoro, acho que o meu melhor, e eu também gosto de fazer trilha, o trilheiro já fiz algumas trilhas aí, pelo menos. Tá? Eu não falto ali. Bom dia, eu me chamo Fabiana, eu sou notada em VH, no primeiro oficial de jornal possível, recomendo fortemente pra caramba também, sou membro do GT pra pastrabo, e uma curiosidade, gosto de cozinhar, fazer ardezonado, quase me dou a razão, nesse aspecto, não só nesse, e sou muito fofinho. Bom, meu nome é Daniela, eu também sou notada em Porto Alegre, com uns colegas, atualmente eu trabalho na assessoria internacional, a DPU, então a gente lida com casos de gráfico de pessoas, junto à cooperativa de assistência jurídica, a CETRAD, a CCRI, eu adoro trabalhar com o atendimento de pessoas, de forma geral, e eu lumbro essa situação, essa possibilidade na DPU, e também eu gosto muito de ir pra pra caralho, acho que é um choque de realidade, a gente consegue se doar ali naquele espaço de tempo, pelo menos, e uma curiosidade sobre mim, acho que eu também, eu sou do Beach Tennis também, apesar de pouco eu não consegui jogar, mas se eu pudesse estaria jogando mais, e o meu time vai ser campeão da Libertadores. Meu nome é Natália, eu sou da DPU PECIF, atuo em ofício geral. que eu sou da DPU. Eu sou da DPU. Eu sou da DPU. Eu sou da DPU. Bom dia, sim. Essa é a minha curiosidade. Eu sou defensor em Recife. De um ofício geral, faz 13 anos. A gente atui tudo, né? Eu acho que a matéria que mais se aproxima é a questão do tráfico de mulas mesmo. Também a questão da assistência social. Eu acho que a Defensoria trabalha com alguns benefícios assistenciais que a gente pode fazer os encaminhamentos dos assistidos. Uma curiosidade sobre mim. Eu não tenho redes sociais. Eu nunca tive Instagram. Não tenho Twitter. Mas isso não quer dizer que eu não tenha muita curiosidade sobre a vida das pessoas. Então, eu não tenho Instagram por uma questão de falta de maturidade. Mas eu sempre peço para as minhas amigas aceitarem e me comunicarem qualquer coisa importante que aconteça. Então, elas estão bem ligadas nisso. Elas sabem que qualquer coisa que possa me interessar, elas me enviam pelo WhatsApp. E eu não me exponho no Instagram, mas eu gosto muito de falar sobre mim mesma, pessoalmente. Então, principalmente se eu beber, você vai saber tudo da minha vida. E cinco minutos. Vai ver as fotos, vai ver os vídeos. Então, é isso. Eu não tenho mais redes sociais, mas eu me interesso muito pela vida das pessoas. E gosto muito de falar da minha vida também. Patrícia. Oi. Oi, gente. Eu sou Ana Carolina. Eu cheguei na TV um comecinho de junho. Eu estou na Secretaria de Assuntos Estratégicos. Sou a coordenadora de Governança Migratória e Deslocamentos Forçados. É a coordenação que presta apoio ao grupo de trabalho de assistência às vítimas de tráfico de pessoas, de trabalho escravo e migração autáquia de refúgio. Eu sou, há nove anos, servidora, originalmente, do Ministério de Direitos Humanos. Eu conheci a pauta de tráfico de pessoas antes disso, quando eu trabalhei em organizações internacionais, no mundo de supernude. E, entre 2020 e 2022, eu trabalhei no Conselho Nacional para Refugiados. Sou socióloga de formação, fiz uma especialização em relações internacionais, onde eu pesquisei refúgio e migração aqui. Uma curiosidade sobre mim é que agora eu estou me sentindo plenamente culpada e repreendida por não praticar esporte. Mas pretendo voltar. Eu prometo, eu tinha prometido ir já mesmo. Eu sou casada com o biólogo, então eu vim e mexo e dou palestras para ele sobre direitos humanos, trabalho dos defensores, ele ouve com muita paciência, mas eu não ouço com muita paciência sobre o bicho e as palestras dele. Uma curiosidade mais interessante minha é que eu sou completamente obcecada por comida. Eu sou suma do grossense, filha de pais mineiros, então eu faço um forrasco muito bom. E, assim, eu exploro praticamente todos os restaurantes que eu vou e eu viajo para comer. Então, meu destino é... Tira em torno de onde eu vou comer, onde eu vou ficar. Então, quem quiser falar sobre isso, pode fazer. E quem quiser, também, de colher vazio, teste de laboratório de seus, seus pratos, por bem comigo, estou à disposição. Olá, bom dia. Meu nome é Jamile, eu sou a Ustranda de Autotrabalho. É um bicho estranho que vem aqui, né? Vocês me relacionaram muito as curiosidades. Então, vamos lá às respostas, tá? Bom, diferente da colega que não tem rede social, eu também sou... Hoje em dia, eu oculto nas redes sociais, mas eu conheci o meu marido nas redes sociais há mais de 15 anos. Então, na época que ninguém falava sobre isso, nós nos conhecemos, enfim. Sou oficial desde 2010, onde também aproveitei para conhecer o país. Gosto muito de comer. E, por isso, faço atividade física para não sair ficando. Enfim, mas tenho pouca habilidade culinária. Graças a Deus, encontrei um marido que tem bastante habilidade culinária e, por isso, o cargamento está durando tanto. Sou colega de faculdade de escola do Matheus e sou muito amiga do marido da Ana Cláudia, que, aliás, ele já me falou que está assistindo a gente no YouTube. Então, é isso. Obrigada. Eu resido o que tiveram feito, mas eu trabalho para a divisão dos nossos trabalhos fracos, então, na verdade, a gente já... A gente está um pouco atrasado, mas eu estou achando muito proveitoso esse momento. A gente tem poucas expectativas. Isso, para depois, pode, por favor, para agradecer junto com a galera aqui. Então, agora estou sabendo que está transmitindo, né? Meu nome é Ana Lúcia, eu sou defensora pública federal lá em São Paulo, eu sou no quarto ofício regional civil, estou no regional junto com as colegas da Maíra, a Rebeca, a Dani, a Dani. A Ana também. Bom, eu fui... Eu já atuei no ofício de DHTC Migrações, que é o ofício de direitos humanos pela coletiva e migrações antes de ser regional. Na época, a gente fez um... A gente criou... Trabalhou num projeto chamado... A gente trabalhou num projeto sobre migrações e refugiados, que era... A gente fazia reuniões com as entidades da sociedade civil mensalmente para tratar de pautas do tema e atuações. Então, a gente focava uma hora no trabalho, outra hora em saúde, e a gente fazia isso... E a gente propunia medidas em relação a isso. Depois, eu já morei em Teresina, Brasília, Santos e São Paulo. Uma curiosidade sobre mim... Bom, eu vou pegar a curiosidade do Einstein. Eu sou corintiana, mas eu sou sócia do Palmeiras. Não, é porque... A tradição da família é palmeirense, né? A minha avó conhecia o... A minha avó conhecia os presidentes do clube, conhecia o clube inteiro. Então, assim, eu tenho... Eu sou uma corintiana com uma certa simpatia pelo Palmeiras. Olha o sorriso do Janete agora. Gente, vou só pedir para vocês terem mais rapidinho, de quem chegou depois, vou levantar a mão para a gente não tomar muito tempo, porque realmente agora não estou preocupada de entrar, não. Então... Pode chegar, mas você vai ter que se apresentar. Eu vim me apresentar? Não. o estado que você está lotado, área de atuação. Uma curiosidade sobre você. Eu acho que as pessoas... Eu acho que as pessoas... A história também nós estamos... Fazendo transmitir uma... A universidade pessoal? É, 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 é... Nome, a universidade do Arca... Ah, tá, então... Edson Marques, né? Estou diretor da escola, né? Por enquanto. Até hoje. É... Adulno do... Cílio da Especial. É... Juntos privais superiores. E uma curiosidade... Pessoal, sou extremamente superstitioso. Pode ser essa? Pode ser essa? Como profissional, recentemente fiz uma atuação, né? Em São Paulo, foi contada ontem, sim, foi uma experiência marcante, né? Foi a primeira vez que participei de uma operação dessa. Agora, participei bastante da operação de resgate do trabalho escravo, mas foi a primeira vez que participei de uma operação que envolvia exploração sexual de mulheres extremas e mulheres cis. E aí, neste evento, a gente conseguiu, a primeira vez no Brasil, de ter o reconhecimento do vínculo de um trabalho de um trabalhador sexual. Então, é um aspecto, assim, que me deixou marcado, assim, marcante na minha vida profissional, viu? Obrigado. nome, estado, área de atuação e maturacidade. Bom dia. Desculpa, é triste. No ano passado. Meu nome é Rafaela, amigos passos. Estou votada em Curitiba, na primeira categoria. E, atualmente, eu sou a vice-diretora da escola. Por isso que eu, antes, a gente estava com a reunião, e aí, agora, deixamos a atuação. Então, estou justificando aqui o atalho. E uma curiosidade... Eu gosto de cantar em caramquê. Eu consigo descascar uma laranja sem perder a... E de trabalho... Gente, pelo avançar da hora. Eu vou precisar responder a nossa dinâmica de apresentação. Vamos passar a palavra para a Dona Derela, para falar esse mesmo aqui para o Bruno, inclusive. É uma informação importante que a gente conversou com alguns defensores, mas eu acho que a gente não falou para todo mundo. Sobre a questão que o Bruno levantou, falando agora sério, né? A gente tem um dos projetos do GT, é a construção de uma defesa para as vítimas exploradas para o aliciamento para o tráfico de drogas. É algo que já está, né? No radar de todo mundo. A gente pretende construir essa tese a gente tem um ciclo de encontros a cada dois meses. O primeiro ciclo, eu e a Ana Cláudia, realizamos em junho sobre esse tema. A Nara palestrou. E a gente vai montar um grupo. Por enquanto, já temos a Nara, a Natália vamos voltar pesquisando sobre o tema. Já conversei com o Gabriel também e compor esse grupo para a gente construir essa tese de defesa bem estruturada. A gente pretende passar para a CCR criminal, para dar o aval. Isso virá uma espécie de enunciado para que todos os defensores tenham acesso e comecem a ter essa percepção dentro dos processos de tráfico de drogas, que é algo bem recorrente nos nossos ofícios criminosos. Então, é um projeto que, felizmente, acho que até o final do ano, ou começo do ano que vem, a gente vai estar com isso concretizado. Agradeço, porque, para a gente, sabe, tem muitos defensores já que esse tema está muito presente, né? Fico feliz em saber. Gente, vamos lá. Eu só vou me organizar aqui, porque eu vou tentar correr e falar em meia hora, primeiro bloco, para a gente, para o coffee break. Então, vou pedir para vocês fazerem perguntas no final, porque não vai dar, ou não costa, talvez, porque não vai dar tempo, tá? Escuta qualificável, né? Imagino que alguns de vocês já tenham ideias do que é. Talvez já tenham mais várias informações sobre o tema. Mas eu vou explicar porque a tarefa é que a escuta é uma técnica profissional que implica em acolher a partir de uma perspectiva humanizada centrada na vítima. Esse tema já foi trazido, né? Algumas instituições do país trabalham muito com essa questão da investigação centrada na vítima, de um enfoque de direitos humanos, né? O cuidado com a vítima da retimização e tudo mais. Mas a escuta, ela também vai possibilitar, no caso dos defensores, né? Construir respostas específicas às necessidades que ela traz em qualificar a coleta de informações também. É importante nessa etapa ter atenção às diferentes formas de expressão que vão incluir o comportamento não verbal também. Então, a postura, os gestos, os silêncios, eles também expressam muita coisa nesse momento, né? Então, é um exercício, acho, para a gente que está entrevistando uma vítima, de ter uma atenção na postura, no tom de voz, as palavras escolhidas, tudo isso. Uma questão, né, que é sempre importante lembrar, que é também um esforço de ter sempre expressado respeito à opinião, atitudes e sentimentos das vítimas. Então, se a gente está lidando com uma pessoa que acabou de sair de uma situação de exploração, de violação, que está muito fragilizada, eu acho que é fundamental, na primeira escuta, que a gente possa envolver ela nesse atendimento desde o início e promover a autonomia dela. Então, essa questão do respeito, a gente não tem uma postura paternalista ou quem diga ela o que fazer, eu estou, tomar as decisões por ela é muito nociva. Então, aqui a gente, desde o início, já trazer da importância da opinião, do que ela tenta, do que ela deseja nesse momento é muito importante. Por que utilizar a expluta? A expluta, ela vai trazer benefícios tanto para a vítima, porque vai permitir que ela supere sentimentos de culpa, vergonha, de dependência, de falta de esperança, porque é um momento de desorientação mesmo, especialmente nas pessoas que ficaram por um longo período exploradas e também permite processos de cura, reconstrução da autonomia e resiliência. Também traz benefícios para os profissionais que estão interagindo com a vítima, por quê? Vai aprimorar a qualidade das informações coletadas e otimizar os serviços oferecidos para elas. Além disso, para quem já vai ter falado aqui pelo Bruno nessa questão do fator humano, para quem está atendendo o caso, uma sensação de realização pessoal, uma sensação de dever cumprido, porque foi feito tudo que era possível em benefício da vítima naquele momento. Então, é uma técnica que vai trazer benefícios tanto para a vítima quanto para o profissional e que vai qualificar a atuação dos defensores nos processos da sua profissional. desafios da escuta. Bom, a gente sabe das limitações das dificuldades envolvidas nisso, porque, idealmente, ela deveria ser realizada por uma equipe multidisciplinar. E a gente sabe que faltam recursos, recursos humanos e recursos em algumas instituições também, de infraestrutura para ter um espaço adequado e ter equipe suficiente para fazer essa escuta. Outra questão é necessidade de treinamentos constantes dos agentes públicos para fazer essa escuta. A gente sabe que oportunidades como essa são raras e que não alcançam também a totalidade dos profissionais. Acho que também não é... Formações pontuais não resolvem o problema, acho que é uma questão que mesmo quem já trabalha na área, acho que muitas coisas passam batidas e que é importante ter formações continuadas e tudo mais. E a própria sensibilização que é um exercício constante também de treinar esse olhar, de estar... Porque na rotina de trabalho, tem gente aqui da área pedriciária, criminal, cível, a gente vai focar no que a gente já está acostumada a fazer, vai tentar compartilhar, já sei o que é, já sei o que eu estou ligando, mas aí lembrar que algumas coisas vão escapar a percepção. Pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive mais experiente dos profissionais. sensibilização que passa pela nossa sensibilização, mas também da rede com a qual a gente está atuando e a gente tem essa tarefa também de sensibilizar o entorno, as instituições parceiras, os colegas de trabalho, que é uma tarefa constante, eu diria. E aqui eu vou falar da fase de preparação do atendimento, vou falar um pouco de cada uma delas, tá? Então, são essas seis etapas que a gente destacou, isso tudo está disponível no protocolo que a Natália apresentou aqui, né, de disputa qualificada, depois vocês podem olhar com calma, e eu vou passar já um abraço porque senão eu vou repetir. Bom, não prejudiquem, né, o princípio que é conhecido como do no harm, ele tem a seguinte definição, não prejudiquem, se perguntar a minha interação vai trazer benefícios, vai causar mais danos à vítima, ela está em condições de fazer, de falar sobre isso agora, qual é o momento que você encontra aqui com ela, assim, e aí nesse momento eu acho que não compete a ela porque vão ter situações que ela até pode estar disposta a falar, mas a gente como profissional que tem como avaliar os potenciais riscos envolvidos, a gente está falando de pessoas que podem ter praticado crimes, podem ter situação de ameaça, então, é também momento de informar para elas, apresentar as alternativas disponíveis diante do que ocorreu, né, informar é muito importante, né, informar tudo que está acontecendo, e aí assim, né, possíveis riscos identificados, se eles não forem identificados, ela pode continuar sofrendo exploração, se ela não for orientada sobre a questão de retomar contato com o agressor, que é algo muito recorrente, né, a gente tem pessoas que estão praticando crimes que podem ser detidas, criminalizadas novamente, é, questões ligadas à segurança e aceitação social também, que vão permear o comportamento das vítimas, é, lembrar que vão ter coisas ali que ela não precisa falar naquele momento, e vão ter questões também que vão ser perguntadas por outros profissionais, então, a gente fala muito sobre a retraumatização, né, a pessoa precisa contar várias vezes a mesma coisa para ela, é reviver o trauma, e é muito prejudicial a recuperação dela após a situação de violação. Bom, conhecimento prévio sobre o tema e sobre o caso, né, então, é uma questão muito elementar, que eu acho que o material, né, que o projeto que está sendo desenvolvido vai apoiar muito as pessoas com relação a isso, é a compreensão da definição do crime, tipologia de tráfico de pessoas, e também levantar informações básicas sobre o caso e documentos já elaborados. Então, assim, né, eu sei que tem uma perspectiva de produção de peças que possa orientar os defensores nos encaminhamentos, tudo isso, e o próprio levantamento com outras instituições da rede sobre informações que vão, você não vai precisar perguntar de novo para a vítima sobre aquilo, porque você já teve um trabalho prévio ao atendimento de levantamento de informações de dados, de documentos, e tudo. Aí, a etapa é quando a gente entra no atendimento e aí, assim, né, prioritariamente garantir a segurança e o conforto da vítima. Antes de qualquer coisa variar, questões de saúde, né, se ela apresenta dor, desconforto, alguma urgência, a gente fala muito sobre a importância de um tempo de reflexão, que ela, né, é muito difícil, eu sei que nem sempre é possível, mas, assim, retirar a pessoa imediatamente para a exploração e fazer a escuta, dificilmente vão aparecer as informações necessárias, porque ela não vai trazer isso, né, a pessoa está assustada, está confusa, está com medo, é, e também não vai, é, primeiro que, assim, né, não está escrito na testa dela, sou vítima, então ela não vai falar, ainda bem que vocês chegaram, precisava disso, disso, daquilo, ela não vai enumerar, as necessidades dela, as demandas dela, então, é, a nossa tarefa é tentar entender, né, perguntar, consultar como ela está se sentindo nesse momento, e suprir necessidades básicas, que é, como eu, ter de fome, necessidades fisiológicas, algumas vítimas precisam dormir, enfim, ativar o atendimento, né, o acolhimento inicial, ele é muito importante, eu sei que isso não é feito pela VIP, mas é preciso de um trabalho em rede para que possa, né, possibilitar que, que essa vítima esteja em condições para ser ouvida, e aí também que ela se sinta segura em compartilhar as informações, que ela se sinta segura em compartilhar as informações, porque, é, esse vínculo de confiança, ele não surge automaticamente também, e aí a gente nunca sabe, na verdade, se ela vai empatizar, se sentir segura, confortável de falar com qualquer um de nós, assim, né, qualquer um de vocês, mas o que for possível, né, e aí tem todo um cuidado para falar mais adeus, de criar um ambiente, né, a questão da privacidade, é, tudo isso contribui muito, acho que eu, tipo, me preparo aqui, é um ambiente comparado para isso, então, vou pedir que não não, não dá muito, porque a gente está um pouco atrasado. A minha dúvida é em relação ao tempo de reflexão, então, por exemplo, se a pessoa chegar e ela comentar quando você estiver escutando ela, que ela quer, por exemplo, retornar ao país de origem, ou alguma outra, alguma outra questão, assim, que seja, assim, delicada de se tomar, no âmbito de uma escuta qualificada, como que, como tratar isso, assim, já que é importante que a pessoa mature aquilo, assim, porque, de um lado, você quer colher aquela demanda da pessoa, por outro lado, é, você também quer que a pessoa tome uma decisão congelada, como que você vai proceder, assim? Certo, o atendimento para ele funcionar, ele tem que ser voluntário, né, a pessoa, ela precisa entender aí do quanto aquilo vai beneficiar ela, do que aconteceu, né, que ela tem direito à reparação, mas que tem umas gamas de instituições que vão poder dar suporte a ela. Isso vai acontecer também na cidade de origem, se ela não tiver risco, né, de retornar, entre demais, situações, situações, né, o refugiado retornar para o país de origem é complicado, mas, tem situações que ela tem direito de voltar. e aí essa articulação em rede também na cidade de origem para ela ser acolhida e acompanhada lá também tem que ser feita por algum ator da rede. A gente pode entender que são genéticos, a gente pode entender que é assistência social, mas, assim, vão ter situações ali, tipo, produção de prova, né, se é necessário colher depoimento, produção antecipada de prova, não sei, que vão ajudar que o processo avance, mas, ela pode se recusar a participar, né, isso é uma questão, assim, e não é nada que a gente possa fazer em relação a isso, só dar orientação, sempre explicar as implicações disso, eu já atendi vítimas que falaram não quero participar, não quero saber, não quero receber organização, só quero seguir com a vida em frente, e estava numa situação de sofrimento mental que é compreensível, né, e é aquela questão de avaliar, né, redução de danos, assim, da forma, e o processo, ele pode ser construído com outro conjunto probatório também, né, que não é possível da participação ativa dela, pelo menos no Brasil isso não é uma necessidade, tem alguma coisa que é problemática? É, eu ia falar sobre essa questão do retorno também, e fazer um gancho também com a parte da segurança, Silvia contou ontem o caso do Camboja, e no caso do Camboja, muitas vítimas, elas foram diretamente em Silvia, e Silvia acionou a rede e a rede se articulou nesse sentido, mas por que isso? E aí a gente fala da parte de segurança, a rede, a vítima e essas outras vítimas se sentiam seguras nesse contato, e a questão do retorno, e aí também o que ela falou, a questão de manejar as expectativas da vítima, isso é muito importante, porque com algumas dessas vítimas, a OEM acabou auxiliando no retorno de algumas, elas estavam muito ansiosas para saírem lá do local onde elas estavam de qualquer maneira, mas havia um risco aqui, então a gente teve que a todo momento tentar manejar essa expectativa dessas pessoas, dizendo, olha, tem todo um processo, a gente tem que manejar a sua segurança ao retornar, eles estavam se sentindo inseguros também na Tailândia, no Camboja, etc., então toda essa questão eu acho que passa por muito, por manejar a expectativa dessa vítima e dar as informações, por isso que é tão importante passar essas informações para que ela tenha conhecimento, quem vai levar um tempo pode demorar, e também isso, às vezes, ela não vai querer cooperar, ela vai voltar e, não, não quero denunciar, não quero fazer isso, e é um direito dela nesse sentido que a gente tem que cumprir e apoiar, né? Uma dúvida que, assim, a gente viu ontem, por exemplo, que as principais vítimas de tráfico de pessoas no Brasil, geralmente, são mulheres, mas fingem tráfico sexual, e aí, a minha dúvida sobre a questão da disputa qualificada é justamente essa questão de gênero, no sentido de o grau de abertura de uma mulher vítima de tráfico sexual ou até uma mulher trans ser atendida por um homem, né, ou por uma concadência de homens, e no mesmo sentido, vamos dizer, coisa com uma vítima de trabalho escravo, que é uma pessoa principalmente resgatada lá no interior do interior, que vem de uma sociedade machista, e aí se depara com uma mulher entrevistando ele, e aí ele entender aquela questão de, não, você não tem autoridade sobre mim, então, como vocês orientam nesse sentido? Sim, eu vou falar sobre isso ainda, eu vou nem currar, mas vou seguir o roteiro, porque você está vendo na nossa apresentação já, obrigada pela pergunta, não vou esquecer. Vamos lá, só nessa etapa ainda da preparação do atendimento. Com relação ao ambiente físico e atitude, a questão da privacidade e confidencialidade, assim, ela precisa ficar clara para a vítima, né, então, assim, mesmo que a gente saiba que a Rá não vou vazar essa informação, ela precisa saber, então, assim, olha, obrigada isso aqui que eu estou registrando o nosso relatório para essa finalidade, se for necessário vou mandar para a sala da instituição para essa finalidade, mas eu não vou falar isso, isso, eu só vou falar aquilo, isso é muito importante, então, pela sequência segura também. E a questão da privacidade é isso, ter uma sala que não tenha interrupções, ruídos, que seja nitidamente um espaço que nem que outras pessoas vão ouvir, porque eu já trabalhei no governo do estado, tinha uma sala adequada, tinha uma baia com abertura em cima, claro que a pessoa vai ficar insegura, né, ruídos, pessoas passando, entrando na sala para tirar dúvida com vocês, não pode acontecer, porque isso realmente atrapalha muito, inclusive interrompe, né, o link de raciocínio, tudo mais. questão da atitude de interesse é um pouco também da gente, né, olho no olho, evitar olhar no celular, né, uma postura também respeitosa, não botar o pé na mesa, porque infelizmente tem relatos, né, se tudo isso acontece, ou então, ou então, a consultar no dia corrido, ela precisa resolver outras coisas e acha que vai conseguir, é foco, assim, você precisa focar no que ela tem a dizer, inclusive no que ela não está dizendo, mas está expressando, né, para poder perceber quais são pontos sensíveis, eu já atendi uma vez, mas toda vez eu tocava num assunto, ela mudava de assunto, assim, ela saía, e aí, só que ela estava em surto, então, eu pensava, pode ser uma questão da educação, né, e aí depois eu falava de novo e ela mudava de assunto, ela não quer, não quer e não vai falar sobre isso, vamos mudar de assunto, eu não vou conseguir essa informação hoje, está tudo bem, quem sabe daqui a um tempo, então, é muito essa questão do cuidado mesmo, né, com a forma como a gente está se expressando e é um ângulo natural, porque assuntos, por exemplo, que são tabus para a gente também, são sensíveis, né, a sua mãe, quando a gente atende casa botando criança, é super complicado, a gente sabe das limitações, isso também faz parte, que eu estou te respondendo, assim, é entender quem tem na equipe melhores condições de atender e quem tem, também, o perfil, que a vítima espéria, às vezes, essa questão do gênero surpreende, vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, vou diminuir lá, posso falar uma coisa muito, rápida, claro, só para ilustrar a questão, a gente comentou sobre um caso, o time era quase 10 assistidos, aquele caso que eu comentei ontem, no final do dia, e a gente tinha um defensor para cada assistido, só que a gente começou a perceber, como a gente atendeu durante vários dias, que alguns criaram empatia por uma pessoa, e aí a gente fez atendimentos individuais, cada um ia para uma salinha, e ele escolhia por quem ele queria ser aprendido, então, tinham todos os defensores lá, ah, por exemplo, dois vieram comigo, as mulheres tinham uma grávida que quis ser atendida por mim, então, nessa, a gente respeitou a vontade deles, eles escolheram quem queria ser atendido, sempre junto com uma, uma atendente do CAME, no começo, por causa da questão da confiança que eu contei para vocês, então, ela falou, pode falar, pode falar assim, num lugar seguro, nos primeiros, e depois que estabeleceu esse contato mais próximo, aí já foi mais fácil de adquirir as informações importantes pelos processos. Só complementar, eu controlo o tempo, eu vou brincar para a planta. A gente já teve também algumas capacitações, casos de resgate, de trabalhadores domésticos, que a trabalhadora não queria, percebeu-se, na verdade, que ela se sentia mais confortável em ser atendida por um homem do que por uma mulher, porque a mulher talvez lhe metesse a patroa, entendeu? Então, também, acho que esse é um excelente exemplo, de tentar perceber também com quem essa pessoa sente mais confortável, e esse conhecimento prévio, quem era esse explorador, então, acho que isso tudo também ajuda nessa sensibilidade. Eu queria falar isso, Natália. Acho ótimo. Não, mas tudo bem, a gente já está falando, depois eu pulo, eu acho que é isso, não sei se foi a primeira vez que isso aconteceu, mas achei a estratégia muito interessante, porque é o que eu ia dizer, é melhor você perguntar se vocês têm a disponibilidade, ser atendida por um homem ou uma mulher, quem que ela prefere, ser indiferente. É comum que uma vez mais trato, por favor, que tanto faz, que ela não prefere nada, escolhe para mim, mas dá a opção, porque exatamente o que a Natália falou, vão ter situações, inclusive também de exploração sexual, que a pessoa que estava vegetalmente lidando com a vítima também era do mesmo gênero que a vítima, e isso talvez para ela não causasse algum tipo de gatilho, simplesmente, que não fosse preferência dela. Nos casos de trabalho escravo doméstico, exatamente o que a Natália falou, eu participei de alguns atendimentos, e o auditor fiscal é o amor da vida dessas trabalhadoras, elas abraçam eles com os filhos, e tem uma relação de identificação, de empatia, que permite que ela se abra com eles, enquanto a procuradora, ou até mesmo uma equipe de assistência, tinha uma resistência nítida, porque talvez se ele lembrasse a patroa, então isso é uma questão para a gente repetir, nem sempre, se você é do mesmo gênero. Então, você, gente, sigilo das informações, já falei aqui, vou falar de novo, restringir a coleta das informações ao essencial, ao essencial para a DPU, ao essencial para o caso, para o trabalho de vocês, então, evitar fazer questionamentos irrelevantes, por curiosidade, saber detalhes que não convém, pode ser até que esses detalhes sejam perguntados na outra instituição, pode ser que sejam questões totalmente pessoais e íntimas que não convêm de forma alguma para elucidar o caso, responsabilizar os envolvidos. E aí, no momento de compartilhar também as informações, os relatórios, os ofícios, selecionar o que, de acordo com o destinatário, que deve ou não ser compartilhado, e a gente lembra da Lei Geral de Proteção de Dados, que impõe também que haja consentimento da vítima com relação ao compartilhamento dessas informações, sempre que possível tentar obter esse consentimento informado, que ela assine, a Silvia já há anos, lá no Paraná, no NET, ela tem um termo de consentimento, que a vítima assina, entendendo, se manifestando formalmente sobre todas as implicações da declaração dela, isso é direito da vítima, Preparação do intérprete, chegamos aí, nessa etapa que é super importante, porque, é isso, nem todos os intérpretes estão habituados, tem experiências de atender vítimas, e alguns idiomas, de fato, a gente não consegue com facilidade, intérpretes, então é do desespero, a gente grita para a Eme, grita para a Cáritas, grita para quem pode ajudar, faculdades de letras, então, assim, não é fácil e, por isso, necessário uma orientação mínima, então, olha, você já tem da Eme antes, então, olha só, instruir as implicações, como é que ela está, e aí, ressaltar a importância da confidencialidade das informações, na área que o parágrafo está aí dali, a importância de ser neutra no sentido de traduzir exatamente o que foi dito, não tentar embelezar ou também dar um peso maior porque ficou comodito com a situação, né, a gente precisa de uma tradução literal e também não resumir, não deixar coisas de fora, porque isso vai precisar ser avaliado em algumas situações. A segurança é que ela se sente confortável com o intérprete, então, eu entendo, assim, que quando a gente quer falar, é legal que o atendimento seja por uma equipe multidisciplinar, mas eu entendo que você tem um psicólogo, assessor jurídico, um assistente social na mesma sala, três pessoas ouvindo, então, assim, né, às vezes a figura de quem está atendendo é o defensor, a pessoa está confortável, mas aí vem o intérprete e aí ela olha e dentro, sei lá, lembra alguém ou ela, quem é que esse cara está aqui, ele é policiado, está esfarçado, explicar, né, o que essa pessoa está fazendo ali e entender que ela, só, não, leva 10h45, ela está sendo discreta, né, três minutos, eu vou correr, então, ela entender e entender se ela está computada, se ela está há 10 minutos também, com a presença do intérprete, até porque tem situações que é a única forma de entender quem é essa pessoa, né, o que ela tem a dizer, enfim, então, assim, é uma figura central do atendimento, né, e é garantir que ela se entende bem, né, que é uma relação boa, enfim, e aí, justamente, dedicar um tempo a mais para esse entrosamento que talvez possa conversar e tal com a vítima talvez seja interessante. durante as lutas, já falei do consentimento informado, não vou repetir, ter uma abordagem sensível, profissional, compatibilizar isso não é difícil, né, assim, a gente tem de dar importância de ter um cuidado, uma atenção, uma sensibilidade pelo que a pessoa está passando, mas também transferir profissionalismo, então, né, não chorar, não abraçar, não ter uma postura também que ela se sinta, sinta que você está com pena dela, coisas desse tipo, entendeu? É compatibilizar isso, assim, e aí ter cuidado com a questão do preconceito, discriminação e pré-julgamento, porque isso vem, né, a gente escuta, não vou falar que é o caso atual e recente, né, mas assim, eu lembrei, mas eu lembrei, mas enfim, mas eu já ouvi com a gente, nossa, porque tem vítimas que são muito difíceis, né, eu já fui ofendida trocentas vezes, então, assim, é isso, você entender, assim, que às vezes ela vai trazer questões que ela não tem nenhuma identificação com o seu histórico de vida, mas você está ali para dar suporte a ela, porque independente de qualquer coisa, ela é uma vítima de tráfico de pessoas, né, você está na função de assegurar garantir a proteção, o excesso de direitos que foram violados dessa pessoa, então, ter um cuidado também, assim, ah, isso é um tema tabu para mim, realmente, tem uma questão, sei lá, prostituição, e ela pode dizer até com muita espontaneidade, assim, que foi uma opção e defendeu a Góis e a gente fica assim, como pode? e aí até, né, aqui pela colega, assim, como é que a pessoa vai entender que ela precisa ficar, que ela precisa agir, né, tipo, de acordo para a gente conseguir cumprir, nem sempre ela vai corresponder a essas expectativas, e a gente vai ter que sempre modular isso, porque vai fazer parte do trabalho, né, não conseguir dar conta de todas as etapas naquele momento, porque ela voluntariamente não quer colaborar, não quer cooperar, ou então, simplesmente, né, vai trazer elementos que não convêm ali, ao atendimento, que pode até colocar uma situação embarassada, né. Mas, às vezes, no primeiro momento ela não quer, mas é um processo, né, é isso, exatamente. Vamos marcar semana que vem, você quer marcar uma nova conversa, né, porque acho que esse que é o grande problema, porque a gente tem situações que tem para primeiro dia, por exemplo, essas diligências, né, e tudo mais, é aquele dia que a gente tenta, ou a gente se coloca à disposição, fala isso, se quiser, procurar, meu telefone é esse, agora tem assistidos que a gente consegue, olha, você vai dormir, vai descansar, vai comer, teve assistidos que a gente colocou no Provita, então a gente marcava com o Provita depois de uma semana, então eles já estavam mais calmos, voltavam com outra cara, alimentados, mais tranquilos, mais seguros, e acho que isso depende muito do caso. Sim, sim, vai depender da possibilidade, né, de vocês, obviamente. e aí também precisa improvisar, assim, se você perceber, eu já fiz o atendimento de um migrante que era uma pessoa muito racista e eu estava atendendo com um colega negro e ele foi entrar no elevador, assim, com a gente, aí meu colega colocou a mão, né, ele não gosta em mim. E aí todo atendimento ele ficou atacando o meu colega, eu já ia perguntar o meu colega, mas a gente pegando passou de sofrimento, agitação e, tipo, né, a gente percebeu que não ia adiantar, meu colega não ia conseguir conduzir o atendimento, né, por mais triste e lamentável que isso seja. E aí entender, assim, olha, eu saí de cena, chamo outro colega para a gente conseguir dar seguimento, esse tipo de coisa pode acontecer. Então, como você falou, assim, vão ter momentos para conseguir conquistar a confiança e realmente conseguir, né, um diálogo, uma abertura. Vão ter momentos que não. E pode levar muito tempo, até, inclusive, né, eu trabalhando na sociedade civil que fico acompanhando casos por meses, demora, muitas vezes demora e para o defensor só vai ter algum contato às vezes com a vítima, né, então isso vai depender. até as limitações da lei do que tem tido. Eu acho que eu já falei, mas, enfim, né, direito da vítima é receber todas as informações sobre os procedimentos, tenta fazer um checklist, assim, sobre o que precisa informar para ela. Inclusive, ela pode se recusar, se informar sobre o direito de se recusar, participar. A permissão dela é voluntária. E aí, uma questão que eu não falei, mas, assim, é preciso considerar a idade, a capacidade física, mental e traumas que ela possa apresentar, porque são questões que podem viciar com sentimentos também. Então, a gente está falando se, às vezes, a pessoa acaba de ser desresionada em uma situação de exploração, ela está sob efeitos de algum interpensante ou, enfim, a própria, né, desorientação, questões de saúde mental, que tem que ser levadas em consideração. Por isso é importante, muitas vezes, a avaliação de saúde ser feita tão logo a pessoa seja resgatada, porque a gente, muitas vezes, não tem, né, essa habilidade para identificar, capacitação para identificar alguns quadros. Eu já falei disso lá, então não vou repetir, mas, assim, como ganhar e manter a confiança, contato visual, postura corporal, né, natural, atenta, relaxada, não balançar a cadeira, não colocar os pés na mesa, não olhar para fora da janela, evitar fazer gestos que surgiram de desacordo ou de descrença. eu sou muito espontânea e gestual, e aí eu fico indignada, faço assim, absurdo o que fizeram com você, mas eu estou pensando isso, para a vítima, fiz isso para ela, porque ela está se auto-sensorando. Então, assim, eu preciso me vigiar muito, no meu exército, eu sei que isso acontece, né, com muita gente. Deixa eu só ver se eu for aqui, aí. Só uma coisa, sobre essa parte de explicação do procedimento, né, eu pensei muito na questão de, a pessoa vem de um país, por exemplo, a polícia, a justiça é muito corrupta. Então, assim, como é que acontece, basicamente, um exemplo prático, assim, da vida general, assim, de como é que vocês explicam, você vai pretextar de um procedimento, olha, eu sou funcionário da PIT, a minha função é fazer isso, e eu vou explicar o que vai acontecer em seguida, assim, pode ser que você seja, novamente, ouvido pela polícia, como é que vocês, geralmente, tentam explicar mais isso, especialmente para nós, que às vezes a gente vai no juridiquês automático, né, e tentar, talvez, de uma forma mais palatável, professor? Eu acho que é muito isso, assim, tentar narrar, tem coisas que ela não vai entender de cara, mas, assim, dizer que vão ter outras etapas, não criar expectativas, eu vou falar disso mais à frente, assim, né, coisas que, não é nem criar expectativas que não vão cumprir, coisas que não vão se realizar, mas coisas que dependem de outras instituições, então, você não sabe o tempo que vai levar, essa questão da reparação que vai ser a idealização, essa é uma expectativa enorme de todas as vítimas, então, a gente, de pronto, a gente diz, né, você teve o direito violado, você tem direito à idealização, então, a pessoa já acha que vai ser para já, e não vai, né, assim, inclusive, se o caso fosse judicializado faz levar anos, imagina, então, é só para tentar controlar as expectativas, mas para ela entender minimamente, assim, aqui na DPU, meu trabalho é esse, aí você vai passar pela assistência, se você trabalha aí, porque eles vão te encaminhar provavelmente para a saúde, porque você estava de planos sexual, então, uma questão de saúde precisa ser avaliada, então, é minimamente, assim, tentar anteceder, que você já sabe que vai acontecer, inclusive, dos procedimentos judiciais também, vai ter um outro momento, você vai falar com o juiz, entendeu, um pouco isso. A gente vai requerer se o juiz concordar e você vai ganhar, né, é, e o juiz não vai avaliar, vai entender seu caso, né, então, tudo é muito porém, né. Eu achava melhor também deixar isso para, depois do, do completo, porque eu acho que essa é uma parte importante, entendeu, e aí, Matheus, essa questão do retorno, a gente nota muito essa, essa, essa angústia, essa ansiedade da pessoa, então, é sempre importante passar a passo, quando ele falou, assim, em geral, mas, explicar isso, o que é que vai acontecer, passar o passo mesmo, passar o passo mesmo, deixar isso claro para as vítimas, porque aí, maneja um pouco a ansiedade, mas não quer dizer que se você explicar uma vez, ela não vai perguntar, não, e você explica várias e várias e várias vezes, então, acho que isso é importante, e aí, a questão do intérprete também, que passou na outra parte, mas eu queria falar, que muito, e também, nas capacitações que a gente já, já fez, em alguns atendimentos também, a questão de prestar atenção, porque às vezes, o intérprete pode ser o traficante, ou o intérprete pode ser a pessoa que aliciou essa, essa vítima, então, também é, às vezes, ah, eu tenho um colega, eu tenho um amigo que estava comigo, que fala a minha língua, aí a pessoa está, e no momento, ninguém fala, sei lá, já nasce na ilha, então, você está meio com mãos atadas, você está meio com mãos atadas, e aí, não, mas é quando o amigo fala, muitas vezes, já aconteceu, que essa pessoa pode ser o aliciador, então, muito importante, essa atenção ali, às vezes, é melhor não, tipo, vamos realizar as putas naquele momento, e buscar alguém profissional, porque às vezes, a gente, às vezes, é uma família, né, da pessoa também, exato, exato, é isso, acho que a gente falou, não sei, já lembro se alguém falou ontem, mas muitas vezes, o aliciador é alguém da família, amigo, alguém que está ali próximo, então, por isso que a importância do intérprete preparado e qualificado, porque ele vai ter esse distanciamento, e vai ser alguém que você sabe, e está preparado, está qualificado para isso, a gente teve um caso, em Santa Catarina, de menores, e a assistência social, ela fala espanhol, eu achei isso muito bom, e é difícil de acolher, mas achei isso muito bom, porque eram crianças, e falando na língua, na língua ativa das crianças, que são um bom exemplo, a ser fomentado. Obrigada, Natália, isso é uma coisa que você perguntou, e eu já esqueci, porque já tinha acontecido comigo. É, eu já lembro. Isso, é porque, isso que eu falei, nem se a gente vai conseguir um intérprete, né, já habilitado, e registrado por alguma instituição, e vão ter muitas pessoas se oferecendo para ser intérprete, assim, eu já atendi um caso, que é um casal de chineses, e veio uma mulher falando, não, assim que teve resgate, ela apareceu lá, muito voluntariosa, não sou prima, e falam que é primo, né, mas não sei se eram primos mesmo, mas aí, ela, não sou prima deles, assim que ela chegou aqui, ela trabalhou para mim como babá, eu posso fazer a tradução, e aí eu já pensei, não, de jeito nenhum, você vai fazer a tradução, assim, tudo bem, a gente estava em 2020, início da pandemia, e a gente conseguiu, assim, fez uma videochamada, foi super precário, assim, porque a gente estava no próprio local da exploração, que é um tipo de coisa que eu não gosto de fazer, mas fez uma videochamada com a intérprete de mandarim, que a gente já conhecia, porque eu sabia, assim, primeiro, ela ia saber o que foi dito, segundo, eu não sei se ela ia traduzir literalmente, a gente teve um outro caso, que a pessoa não traduziu literalmente, pensando em situações de refugiados também, pedi ajuda do consulado, para ter intérprete, nem sempre é seguro, a gente já teve problema também, que o intérprete do consulado ofereceu, que a pessoa está, e por sorte, tinha um estudante acompanhando, que estava aprendendo mandarim, era chinês também, e ele falou, ele não está falando isso não, então, assim, é bem delicado isso, tá, a gente teve um caso, se não me engano, um intérprete judicial, não sei, Maira, se você chamar, no caso criminal, em São Paulo, que me intérprete durante a audiência, não sei como, o defensor descobriu, que ele perguntava uma coisa, e até as intérprete indicaram, por um consulado, com certeza, não vai acessar, não vai adiantar isso, é, porque às vezes, você chega a pessoa muito voluntariosa, assim, e aí, cuidado, porque de casa, assim, você pode colocar a pessoa no risco, é melhor aguardar, então, a gente vai ter que fazer esse atendimento, no outro dia, no outro momento, do que fazer isso, expor mais a vítima, então, a gente quer fazer, não tem contatos, que eu faço, de um curso, eu pego, eu posso assinar um termo, de confiabilidade de sigilo, e só vai assinar, quem realmente vai trabalhar sério, então, eles vão ao cartório, assinam esse termo, reconhecem, firme, e prestem para a gente, e para a gente, é uma segurança, é uma segurança, é uma segurança, é uma segurança, obrigada, a gente vai fazer uma foto, e por isso, por favor, e até breve, gente, vamos ver o que, ok, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto